Olá, tudo bem com vocês? O nosso cacto de hoje é o Echinofosulocactus zanatecacensis. E o candideira que ele enrongou é esse daqui, é Chitidimidama, é essa tradução que eu achei, né? Eu tenho dois dele, né? Esse aqui é bem menor, mas ele já floriu ano passado, esse ano ele ainda não floriu. A cor das flores é diferente, esse é branco com umas faixinhas cor de rosa, né? E esse aqui, ele é quase que um roxo e a borda rosada, né? Um rosa clarinho. É assim que o outro florescer, eu também vou estar mostrando pra vocês. E ele é conhecido também pelo nome de Estelocactus multicostatus subzacatecacensis. Britonrosia zacatecacensis, equinocactus zacatecacensis, equinofosulocactus multicostatus variedades zacatecacensis, equinofosulocactus multicostatus F zacatecacensis e estenocactus zacatecacensis. Todos nomes cumpridos, né? Algumas variantes só, uns colocam sub, outros colocam F, outros colocam var, né? Ele é um cacto globular com várias costelas, densamente compactadas, pontiagudas e onduladas. E três espinhos centrais acastanhados, não anulados. O do meio é plano, que é esse maior aqui, né? Ele tem um espinho maior. Esse aqui, ele estava com duas flores, né? Só que como o tempo estava nublado, elas não abriram totalmente. Aí como essa aqui provavelmente abriu primeira, então ela já fechou. Aí só essa aqui abriu hoje. É um cacto muito lindo. Ele parece, assim, um cupcake, né? E ele floresce agora na primavera, né? Até maio, normalmente ele vai estar florescendo. É o outro aqui, no caso, né? Que não floresceu ainda. É... Pra quem não entendeu os nomes direito também, na descrição do vídeo vai estar escrito. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.